Depois da Costa da Caparica, a Volley TV viaja até São Miguel, nos Açores, para a 2ª etapa do Campeonato Nacional de Voleibol Praia. No domingo poderá acompanhar as meias-finais, os jogos de atribuição do 3º e 4º lugar e as finais masculinas e femininas. Um fim de semana imperdível com a melhor modalidade do verão. Contamos consigo na Volley TV. Legenda Adriana Zanotto